Eu e eu mesma não vamos colaborar Eu e eu mesma não nos damos bem Eu e eu mesma já podemos nos separar Isso está errado e solução não tem Nós duas juntas aqui, eu tenho que admitir Fico muito satisfeito e feliz sem mim Já tentei me conter, agora eu vou resolver Já deu, chegamos ao fim Daqui pra frente podemos ter paz Levar a vida sem problemas e sem disputar Dessa maneira podemos ser livres Pois então passe bem, mas em outro lugar Eu e eu mesma não quero mais ela não Eu e eu 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 Cansei de mim mesma não quero mais ela não Eu e eu 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 e eu Eu e eu e eu Eu e eu e eu